3 3 3 3 Papo de traição Isso não foi legal O feitra e o lindinho mas nós quebramos Portugal O Messi tá ciente E essa é a gestão Botou foi tudo 3 e tá fechado com limão Visão tá tranquilão Danado vem seu papel Quebrou na paula a rama e trouxe uma H de troféu Nós fode a vida delas que amassam os alemão Prazeres e turana é só parque de diversão Os raci e vidigão em aproximação O Delo representa o mestre que é do bonde do leão Tudo 3 Não passa nada quem tentou ficou fudido Foi assim que eu aprendi sempre convive com bandido E na teia corre o ódio que eu sinto dos alemão É por isso que a favela tá cantando esse refrão Nós no BV é o trem vai fluir naquele pique Nós vai puxar pro Vila e tacar fogo no dique E só pra confirmar quando ver o bloco passar Que o terror do motoboy é o CRI É o TH Lá-iá, 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 Lá-iá Que o terror do motoboy é o CRI Três Três Papo de traição, isso não foi legal O feitra e o lindim, mas nós quebramos Portugal O Messi tá ciente, que essa é a gestão Botou oito do três e tá fechado pro limão Visão, tá tranquilão, danado fez seu papel Quebrou na Paula, a rama e trouxe uma cara de trancel Nós fode a vida delas e amassa os alemão Trazeres e turânia, só parquinha e diversão Passa assim e me digam, vem a próxima estação O teu represento o mestre, que é do bonde e do leão Tudo três, não passa nada, quem tentou ficou fudido Coisa assim que eu aprendi, sempre convive com o bandido E na teia corre o ódio, eu sinto dos alemão É por isso que a favela tá cantando esse refrão Lá no BB é o trem, vai fluir naquele pique Nós vai puxar pro vilar e tacar fogo no tique E só pra confirmar, quando ver o bloco passar Que o terror do motoboy é o Criot Laia, laia, laia Laia, 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 laia Que o terror do motoboy é o Criot Laia, 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 laia Laia, laia, laia Que o terror do motoboy Caralho, caralho A CIDADE NO BRASIL